O estádio João Rebelo, no bairro São José e Muites Claros, após mais de 10 anos desativado, voltou a funcionar em janeiro deste ano, por meio de um amistoso realizado pelas Escolinhas de Futebol da Associação Desportiva do Ateneu. Desde então, a proposta é fortalecer e incentivar para que mais crianças e jovens possam ter a oportunidade com o esporte. Hoje, mais de 100 crianças são beneficiadas pelo projeto na cidade. Para dinamizar esta ação, os comerciantes, juntamente com o presidente do Ateneu, se mobilizaram para arrecadar fundos por meio de uma campanha realizada em dezembro do ano passado. As compras realizadas nos pontos credenciados davam o direito aos clientes a concorrer a vários prêmios. O sorteio ocorreu na Praça Doutor Carlos Vestiani no último sábado. Esse evento tem a finalidade principal de arrecadar recursos para que a gente possa promover o verdadeiro resgate do futebol de Montes Claros através do Ateneu. É importante que as pessoas saibam que o Ateneu é de Montes Claros, o Ateneu é nosso, é da sociedade. E a gente quer que a sociedade abrace a causa. Então, a nossa iniciativa foi fazer uma parceria com a CI e CDL para justamente fazer esse evento, que é um festival de prêmios, um festival de prêmios do Ateneu. Esse festival de prêmios tem a finalidade principal de envolver toda a sociedade, as empresas comerciais, a participarem do projeto, contribuindo para o desenvolvimento do futebol, do esporte e da questão social, ao mesmo tempo sendo retribuído, podendo utilizar essa promoção dentro das suas empresas para oferecer benefícios e oportunidade de prêmios para os clientes e as pessoas que prestigiam as empresas comerciais. Nós adquirimos prêmios, motos, kit cozinha, kit eletrônico, 10 vale-compras de 200 reais e as empresas que aderiram a esse projeto, elas adquiriram os cupons. Aí cada cliente que visitar a sua loja, que comprar alguma coisa na sua loja, você dá um cupom para esse cliente. Com isso o cliente passa a concorrer a esses valiosos prêmios. O importante é que esse é o primeiro festival de prêmios e nós queremos lançar outro. Esse foi lançado muito em cima da hora, mas a gente espera que no próximo haja um engajamento maior da sociedade. A principal finalidade, justamente, é essas verbas que sejam destinadas ao Ateneu para que a gente possa utilizar em nossos projetos sociais. Nós já inauguramos duas escolinhas filiais do Ateneu. Essas escolinhas são Nibais Carentes, Vila Atlântida, o outro no Vilagem do Lago. Hoje, por exemplo, nós chegamos a promover, inclusive, jogo já entre as escolinhas. Isso tem a finalidade social de despertar no jovem o interesse da prática esportiva e desviar a atenção sua para a marginalidade. Então é uma causa que a sociedade tem que abraçar. A sociedade precisa abraçar porque nós mesmos podemos ser vítimas desses jovens se eles não engajarem numa vida correta, numa vida de um verdadeiro cidadão. Várias outras entidades estão apoiando esse projeto. Então, nada melhor do que a gente fazer com que a cidade aqui de Montes Claros abrace a causa tal qual Chapecó abraçou o Chapecoense. E chegou nesse sucesso que a Chapecoense tem hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, Montes Claros precisa e talvez seja uma oportunidade única para que Montes Claros desenvolva também, não só no social, como também na parte esportiva. Durante o evento foram sorteados dez vale-compras, kit cozinha, kit eletrônico e uma moto zero quilômetro. O presidente da CDL, de Montes Claros, reforçou sobre a importância deste projeto social na cidade que fomenta o futebol. Para nós, para o CDL, é muito importante estar apoiando o Ateneu nesse momento de recuperação, de volta ao esporte de Montes Claros. Primeiro porque, antes de tudo, de chegar a um time profissional, é muito importante a cidade, esse trabalho de formação de escolinhas que eles estão fazendo com as crianças dos bairros. Isso, para a gente, é uma inclusão social, é uma coisa muito importante para o comércio hoje que a gente precisa que esses menores estejam integrados na sociedade. Isso acaba melhorando no contexto geral e todos acabam ganhando com isso. Para o presidente da CE, Edilson Torquato, este trabalho agrega toda a comunidade e fortalece o comércio de Montes Claros. As entidades têm o papel de tentar trazer toda a sociedade para um projeto que a gente acredita que é viável. O Ateneu é um bem da sociedade Montes Clarense, que tem, se eu não me engano, 70 anos, e nós achamos que esse é o momento de ele ressurgir. É uma forma de nós temos, principalmente os empresários, de abraçar essa causa que é de fundamental importância para tudo, para o lazer do Montes Clarense, para que tenha alguma coisa para fazer. Nós temos potencial de futebol. Infelizmente, até hoje nós não conseguimos fazer, tornar isso concreto. Temos condições de fazer e eu acho que a união das entidades com os demais setores da sociedade Montes Clarense pode fazer esse resgate.